O que é a Universidade de Fernando Pessoa? 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 da Igreja Católica sobre a Mulher, quando digo oficiar de Guimarães do Vaticano. A leitura de ambos estes tipos de textos leva-me a concluir que eles próprios possuem uma ideologia de género e que esta é incompatível com aquilo que, de há cerca de 15 anos, esta parte é designada como ideologia de género. Estamos, pois, perante um conflito textual e contextual, interpretativo, resultante em grande parte também de formulações diversas, se não mesmo confusas, daquilo que se entende por género, que eu considero um falco no qual se acedam conjunções e disjunções, nomeadamente entre o conceito de natureza e de cultura. A documentação do Vaticano, relativa ao tema, que eu penso que uma das coisas que tem de se fazer quando se fala deste tipo de temas é, enquanto se diz que uma comunidade religiosa fala dele, ou deste cara disse que se trata, temos que ir ver o que é que os textos efetivamente dizem. E esse é o trabalho que eu digo muito frequentemente, há mais, dos textos, a partir dos quais depois se fazem ou extrapolações ou depois se desenvolvem práticas. Então, a documentação do Vaticano, relativa ao tema, começou a ganhar a forma pelo Papa João Paulo II. B. XVI, prosseguiu na mesma ordem. O Papa Francisco, apesar de, na minha opinião, poder ser considerado como um teólogo da libertação da primeira geração, parece-me possuir um vocabulário de claro afastamento dos pressupostos teóricos que conduzem à crítica da chamada ideologia de género. Portanto, eu produzo esse tipo de discurso. Dado o pouco tempo de que dispomos concentrar-me-ei em dois documentos, a carta aos vistos da Igreja Católica sobre a colaboração do homem e da mulher na Igreja e no mundo, de 2004, redigida pelo então Perfeita Convergação para a Doutrina da Fé, Ratzinger, nota, estudo do Papa B. XVI e influência determinante no pensamento de João Paulo II e o documento do Conselho Condifício para a Família, intitulado Família, Matrimónio e Uniões, de facto, do ano 2000, da responsabilidade de Alfonso López Tornilho, para o qual o documento Ratzinger remete. E, portanto, por uma questão de coerência cronológica, começarei por isto último. O foco da carta de Tornilho são as opiniões, desculpem, as uniões de facto, que na perspectiva do documento, levam, e sinto, à desafeição pela estabilidade do matrimónio, constituindo o perigo de se equiparadas à família. A premissa de tomar a deposição da Igreja Católica relativamente a esta temática, deriva no desenro do documento das alterações legislativas a nível internacional, que estariam a pôr em causa, cito novamente, a consistência jurídica da instituição matrimonial, e agora aqui há uma coisa que já quer dizer, que é, há determinadas palavras que vou dar mais ênfase e em que vou, quer dizer, vou curar a minha crítica ao longo da leitura do texto. Portanto, a instituição matrimonial estaria a ser debilitada, digamos assim, e portanto isso afetaria, estaria a afetar a consistência do bem comum que esta instituição natural protege. Repare-se na conjugação estabelecida entre consistência jurídica da instituição matrimonial, bem comum, instituição e natureza. E nossa relevância para o tema que aqui apresentamos, a ideologia de género da Igreja Católica, da ideia de que a natureza é institucionalizável, ou melhor, de que a instituição do matrimónio constitui uma reprodução daquilo que se designa por natureza. Segue-se o enunciar profundamente esta ordem dita natural. A sua erradicação no plano criador o torna impossível o apelo a um argumento mais alto do que o documento colocado no próprio Deus, ou seja, se se argumenta a partir de Deus, não há nenhuma entidade acima de Deus, possa vir dizer que Deus se enganou. O documento é apresentado como tendo, por fim, se contribuir de modo positivo para um diálogo que elucida a verdade das coisas e das exigências que procedem da mesma ordem natural, participando no debate sociopolítico e na responsabilidade pelo bem comum. Isto é, coloca-se à partida, na posição de voz emissora da verdade, acerca de uma ordem natural, definida através do recurso ao documento e à autoridade divina, pretendendo nessa base participar no debate sociopolítico e na responsabilidade pelo bem comum, representando a sua perspectiva teológica, porque se parte desta argumentação baseada em Deus, logo não passível de ser contestada, para entrar em diálogo com a sociedade, pressupondo-se que esta deverá orientar-se pelo argumento religioso acerca da natureza. Diz-se, aliás, que a correta interpretação do significado da família está associada à salvação da pessoa e da sociedade. O documento possui uma linguagem de pensamento normativos, prescritivos, construídos de modo a que, pelo caso deles, como eu já disse, como argumento último desta fundamentação. Os chamados elementos constitutivos das uniões de facto mencionados no documento, consistem em enumerar argumentos de condenação das uniões de facto, como constituindo uma ameaça à família. São consideradas uniões efémeras, instáveis, onde se reclamam os vínculos do matrimónio, onde as pessoas darão pouco valor à sexualidade, influenciada em maior ou menor medida pelo pragmatismo e pelo hedonismo, bem como por uma concepção do amor desligada da responsabilidade. Mas o documento concede que pode haver situações que resultam da pobreza, de atitudes machistas ou racistas, da instabilidade no mundo do trabalho. Contudo, não se considera que estes motivos sejam suficientes para justificar a crise da instituição matrimonial e, então, é aqui que surge o argumento da ideologia de género. Segundo o documento, a ideologia de género significa, cito, que ser mulher ou ser homem não estaria determinado fundamentalmente pelo sexo, mas pela cultura. Ora, tal concepção, na perspectiva do documento, ataca as prósperas e as bases da família e das relações interpessoais. valerá a pena dissecar a argumentação apresentada no extrato do texto onde se procura espalculizar a influência defasta da ideologia de género e onde se diz o seguinte, no parágrafo número 8. Na dinâmica integrativa da personalidade humana, um fator muito importante é o da identidade. A pessoa adquire progressivamente durante a infância e a adolescência a consciência de ser de si mesmo, da sua identidade. Esta consciência integra-se num processo de reconhecimento do próprio ser e consequentemente a dimensão sexual do mesmo. É, portanto, consciência de identidade e diferença. O processo de consciência de si mesmo que, quer dizer, podemos nos perguntar aqui se este processo de consciência de si mesmo é ou não biopsico-social e cultural e não da natureza em bruto à qual só temos acesso cultural. Esta é uma primeira objeção que eu coloco este tipo de argumentação. E continuo o documento, os peritos costumam distinguir entre identidade sexual, isto é, consciência de identidade psicobiológica e de identidade psicobiológica do próprio sexo, ai, que horror e mentirão, não é? E de diferença em relação a outros sexos. E identidade genérica, ou seja, consciência de identidade psicosocial e cultural do papel que as pessoas de um determinado sexo desempenham na sociedade. Mas aquilo que o documento chama identidade genérica é, de facto, identidade genérica. Isto é, quando se fala de identidade psicosocial e cultural e de papéis, do que está a falar é de género. e então, mas vou só ter aqui uma parte, não é? Terá que ser. E esqueçam os slides, porque depois eu não vou atinar com a cabeça de uma coisa com a outra. A categoria da identidade sexual genérica, género, é, portanto, quer dizer, a partir de uma vez que há uma referência psicosocial e cultural, então está-se a falar género. E ela corresponde e está em harmonia, diz o texto, com a identidade sexual de ordem psicobiológica que, quando a integração da personalidade se realiza como reconhecimento da plenitude da verdade interior da pessoa por unidade da alma e corpo. Então, podemos perguntar o que se entende por integração da personalidade por reconhecimento da plenitude da verdade interior da pessoa por unidade da alma e corpo. Eu acho que vou ficar só por este documento. Ok? Pode ser? E depois, o Eduardo Singer poderão ler, depois posso usar porque eu não sei qual é. A partir da década de 60 a 70, segundo o documento, certas teorias, que hoje os espíritos costumam qualificar como construcionistas, sustentam não somente que a identidade genérica sexual, portanto, o documento utiliza a identidade genérica sexual, seja o produto de uma interação entre a comunidade e o indivíduo, mas também esta identidade genérica seria independente da identidade sexual pessoal, ou seja, que os géneros masculino e feminino da sociedade parem na sequência lógica ou não destas formulações. Portanto, isso primeiro, a identidade sexual da pessoa, ou seja, que os géneros masculino e feminino da sociedade seriam um produto exclusivo de fatores sociais sem relação com a verdade alguma da dimensão sexual da pessoa. Então, o que estamos a pôr aqui é do que se fala quando se mencionam géneros masculinos e femininos da sociedade e como é que se articula isto com a utilização da expressão a verdade da dimensão sexual da pessoa. Por um lado que vamos a falar de construções sociais, quer dizer, admitindo que ele está a falar género e por outro lado está-se a falar da verdade da dimensão sexual da pessoa. E eu acho que tem que saltar para as muitas coisas hoje, não é? É assim que é. Eu vou dizer para isto, mas é do lado. Mas ainda assim, não vai me ter cuinho. Não, não, não posso fazer isso, não posso fazer isso. Só para dizer, o documento do Ratzinger chama-se Carta aos Bispos da Igreja Católica sobre a Colaboração do Homem e da Mulher na Igreja do Mundo. Portanto, esse seria o segundo ao qual não tive tempo de referir, mas é para dizer quais são os outros. Como nos há? O foco central da crítica à chamada ideologia de género está na afirmação de que a mesma destrói a noção de feminilidade que depois aparece no documento de Ratzinger que não tive tempo de referir, bem como de família. Estes tópicos foram e são retomados também por conferências episcopais de diversos países europeus as quais, na sequência da perspectiva de 2016, redigiram documentos repetindo as críticas à ideologia provenientes dos documentos da República. Estes documentos e esta é a minha tese desde sempre foram ideológicos, isto é, prescritivos daquilo que consideram ser o dever ser, sobretudo da mulher, supostamente ditado pela natureza como se houvesse um acesso direto à natureza sem a mediação cultural. Esta brevíssima análise das categorias fundamentais utilizadas em documentos que visam definir a família e a família, assim como criticar a chamada ideologia de género, expõem o discurso ideológico da Igreja católica. Um discurso que não abandonou a nova noéia de uma casa, um discurso essencialista, biologizante, prescritivo, construído a partir de um lugar de poder androcêntrico, no qual não são as vozes mulheres que sabem ouvir, uma vez que elas são o objeto definido e não o sujeito que se define como a voz própria. E aqui a andota é simplesmente no seguinte, se eu tivesse tido tempo de ler a comunicação toda, nós teríamos visto a confusão de linguagem que existe dentro destes documentos, a confusão conceptual, o que leva a crer que as pessoas, que há muitas pessoas que não percebem ou não aceitam mas depois misturam, quer dizer, utilizam, indiferentemente a noção de sexo e a noção de género, como se estivéssemos a falar da mesma coisa. Ou estão a dizer que as mulheres têm determinados papéis pois é isso é o discurso de género, porque propriamente, não é? E muitas vezes também interpretam de uma forma radicalizada ou unilateral determinados autores ou autoras, sendo que uma das principais personalizadas é a Judith Butler e há uma nota que eu lhes queria contar, não é? Há cerca da Judith Butler, mas é, há cerca de mim, que me parece que por vezes são as interpretações que se fazem da Judith Butler. Eu já não me lembro quem era o mais velho, se era o Jacques Marquantin ou se era o Etenes Lisson, mas sei que um era discípulo do outro e que, a certa altura do seu concurso filosófico, se desentenderam. E, quando o mestre, como digo em termos temporais, ele tinha um presente para o que era mais velho, que era o Marquantin, 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 então, quando eu estava já numa situação de pronto, fim de vida, a mulher dele pediu então ao Jacques Marquantin para o ir a visitar, porque, apesar de ser desentendido, ela achava que o Marquantin gostaria de voltar a vê-lo. E, então, ele foi visitá-lo e pediu desculpa pelas divergências que tinha tido com ele durante a vida. Ao que o Etenes Lisson lhe respondeu, não te preocupes, as tuas críticas a mim nunca me incomodaram. A mim o que me incomoda não são os discípulos críticos. A mim o que me incomoda são os discípulos estúpidos. E pronto. Obrigada.